Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera, bem-vindos de volta a Faltence Fortune aqui no canal do Aca, mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, eu estou pensando seriamente em encerrar esse episódio, então esse episódio aqui vai ser um episódio um pouquinho especial, e eu quero contar um pouquinho pra vocês porque que eu vou encerrar, olha só. Primeiro, a série não tá tendo acompanhamento esperado aqui no canal, na verdade ela tá bem prejudicial ao canal já tem algum tempo, porque eu tava mantendo, porque eu achei o jogo bem interessante, bem legal de ser jogado. Tem uma coisa errada aqui acontecendo. Fábio, o que você tá fazendo, cara? Corta a árvore, pô. Tá zoando? Ok. E além disso, galera, tá? E além disso, provavelmente quem acompanha o canal aqui já sabe, infelizmente eu perdi meu sogro por causa do Covid, tá? Isso tá bem recente, então eu meio que perdi o fio da meada completa do canal, provavelmente eu vou encerrar todas as séries que estão acontecendo, e vou recomeçar as séries e trazer jogos novos, e trazer outros jogos, jogos antigos, enfim. O fato é que eu quero trazer séries novas, séries que eu não estava jogando, certo? Inclusive eu vou pedir até pra vocês, deixem as sugestões aqui nos comentários, justamente pra eu saber o que vocês querem ver aqui no canal, tudo bem? Vamos continuar com a série aqui então, galera. Deixar essa parte triste um pouquinho pra lá. Vamos continuar com a série aqui então. No último episódio, eu tava dando uma olhada, chegou mais um colono pra gente, né? Que foi exatamente... não me lembro quem, acho que foi o Breno. O Breno chegou, ele tá dormindo nesse lugar, e todo mundo tá invejando o quarto dele, basicamente. O que que eu tô fazendo, galera? Eu tô construindo uma casa aqui pro Breno, e pra mais um colono, tá? Então essa casa aqui, a ideia é que seja pra mais um colono, vai ser uma casa de dois andares e tudo mais. E assim que essa casa ficar pronta, ele vai se mudar pra cá, tudo bem? Então, tribo amigável, cara amigo, precisão de ajuda, ele quer uma roupa de aprendiz mineiro. Cara, não rola não. Não rola não, foi caro pra fazer. Sorry, não, não rola. Sorry, sorry, sorry. Aqui então eu já estou fazendo a casa, galera, e inclusive deixa eu colocar aqui uma porta, tá? Vou fazer uma porta decente aqui, hein? Vamos fazer essa porta aqui, 20 de madeira. Porta de madeira e pedra, bem bonito, né? Porta de madeira e pedra, bem bonito. Portão do castelo, dá pra colocar um portão. Uou! Olha o tamanho disso aqui, que da hora. Que da hora. Eu quero... Acho que eu quero essa porta aqui. Porca redonda... Porca. Porta redonda do castelo. Achei ela bonita. Vamos colocar ela aqui. De madeira e pedra. Ela tem beleza maior que as outras? Não, na verdade ela nem tem beleza. Mas ok. Vamos deixar ela aí. Eu estou coletando um pouquinho mais de madeira. Pra que a gente consiga continuar construindo a casa aqui, tá galera? Quem está construindo é a Júlia. Eu não me lembro, eu confesso. Deixa eu até olhar. Júlia, você é a nossa agricultora. Você não deveria estar fazendo isso aí, não. Você deveria estar cuidando das plantas. Eu não quero que ela relaxe. Eu quero que ela regue as plantas. Venha regar as plantas, por favor. E o nosso consultor deveria estar sendo o Fábio. Coisa desse tipo. O Fábio... O que você está indo fazer? O que você está indo fazer, Fábio? Chegou aqui. Foi dormir? A sua energia está cheia. Você está dormindo no meio do dia. What? Está zoando, Fábio? Fábio, o zoeiro. Ok. Então, nós estamos construindo a casa aqui. Eu não estou com pressa que ela seja construída. Essas outras pessoas, quem que está aqui? O Fábio Siqueira coletando mais madeira. Beleza. O Breno, ele está aqui batendo nas pedras. Coletando um pouquinho de pedra. E o Boilter, ele está aqui coletando minério. Esse minério aqui, ele não é essencial. Eu vou pedir para ele construir essas coisas aqui dentro. Eu não preciso de minério exatamente agora. Isso aqui é para cumprir o objetivo do Fábio. O Fábio, se não me engano, ele estava querendo exatamente isso aqui. Agora, ele quer um instante grande em casa. A outra coisa que eu gostaria que ele fizesse é isso aqui também. Venha construir isso aqui, por favor. Isso aqui também é um dos objetivos do Fábio. Espera. What? Só come aqui. Você tem um suporte de armadura. Ué. Espera. Você quer uma armadura? Isso. Ah, eu esqueci de dar posse para ele. Ok. Você apropria daquilo ali. Acho que ele... Beleza. Apropriado. Ah, você foi construir... Eu gostaria que você cortasse um pouco mais de madeira, na verdade, Fábio. A madeira vai ser um pouco mais importante para a gente aqui nesse momento. Então, o Boilter... Cara, a Júlia está aqui de novo. Júlia, não. Não, 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 não. Venha... Ela já regou tudo. Rega a planta, pô. Está zoando? Tanto de tomate ali para colher. Pega o negócio. Cole esse negócio aí que agora vai o inverno de novo. Inclusive... Primavera já está vindo, né? Aliás, o verão. Perdão. Beleza. Ela pegou mais um pouco de água. Vamos ver se ela vai jogar mais água ali. Isso, Júlia. O que acontece, galera? As plantas, quando elas são regadas, elas são construídas mais rapidamente. Alguém tinha me dito que eu conseguiria fazer os pergaminhos nessa instante. Na verdade, eu não consigo fazer os pergaminhos. Eu consigo analisar. Eu ainda não consegui entender, tá? Eu não consegui descobrir como que se faz os pergaminhos de verdade. Isso aqui, o pano está infinito. Está ok. Isso aqui, na verdade. Você não é carpinteiro. Por enquanto, eu não quero fazer nada. Isso aqui está tranquilo. Mesa de mainstream. Quero ver se você habilitou alguma coisa nova aqui para a gente. Mas também não, galera. Está tranquilo também. Você tem três pontos. Eu estava juntando para quê? É uma primavera. É incansável. Eu acho que eu queria colocar aprendiz rápido. Eu acho que eu não preciso de aprendiz rápido. Talvez o otimista não seja ruim. O otimista é um ótimo trend para manter a moral de todo mundo sempre alta. É um ótimo trend para isso. O bom é o outro que ele está construindo aqui para a gente. Vai ser tranquilo. Isso aqui vai ser uma casa simples, galera. Vai ser uma casa para duas pessoas morarem. Eu quero ver. Uma das coisas que eu quero descobrir aqui. Se faz sentido colocar o mesmo quarto para duas pessoas diferentes. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas a ideia é que crianças comecem a nascer aqui. E outra coisa que eu estava olhando aqui, inclusive, é que na Marisa, olha só. Aqui na parte de erudito, eu tenho que habilitar eventualmente o ensinar aqui. Para a Marisa começar a ensinar as crianças quando elas começarem a surgir aqui para a gente. Ainda não surgiu nenhuma. Isso é fato. Mas a ideia é essa. Então, isso aqui é uma casinha separada para duas pessoas morarem. Eu vou colocar mobílias e outras coisas lá. Isso aqui é uma casa onde quatro pessoas moram. Quase uma... Caramba, qual é o meu nome? Uma... Holy crap! Fugiu, galera. O nome completamente. Quase uma república. Era esse o nome que eu queria? Tá bom. Quase uma república. Não era exatamente esse nome, mas serve. Praticamente uma república ali, galera. O Breno, ele veio pegar isso aqui. Beleza. Ele já pegou um aço de pedra e um aço de madeira também. O Fábio, assim, já deu... Tá bom. Chega de fazer isso aí. Vai fazer outra coisa, tá? Não, 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 não. O que você está fazendo, Fábio? Não, 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 não. Vem cá. Cole o tomate aí. Cole o tomate aí. Pega todos os tomates do universo aí. Beleza. Então, agora que eu tenho a madeira, tá? Eu vou terminar de construir isso aqui, galera. Olha só. Eu não coloquei os chãos. Todos. Vamos colocar aqui, tá? Colocar todos os chãos aqui. Beleza. E com os chãos feitos, nós vamos colocar mais paredes aqui, né? As paredes são importantes. Ficar de cá. Poderia ser diferente? Poderia fazer uma varandinha aqui, né? Vamos fazer uma varanda? Vamos fazer uma varanda, galera. Espera, o que? Até aqui, certo, ok. Eu vou fazer uma varandinha aqui. Acho que vai ficar legal. Aqui, tranquilo. Será que tem cerca menor? Tem. Tem uma cerquinha ali. Posso usar ela. Vou fazer até aqui. Até aqui, talvez. Até aqui, vai. Não sei se isso vai ficar legal ou não, mas a gente vai fazer. Tranquilo. Fechou. Agora eu vou colocar uma porta aqui também. Pode ser uma porta da mesma lá de baixo. Essa porta mesmo, galera? Não. Vamos colocar essa aqui, ó. Mas 20 madeiras e 10 moedas. Não quero gastar. Ah, vamos colocar, vai. Vamos colocar. E aqui na frente eu quero colocar uma cerquinha, se possível. Escada não. Janela. Janela também vou querer, né? Com certeza. Deixa eu colocar algumas janelas bonitas aqui. 14 de madeira. Eu bem que prefiro essa ao invés dessa. Vou colocar uma no ponto aqui. E uma nessa ponta também. Perfeito. E aqui não gostei, galera. Vou trazer ela pra cá, talvez. Vamos trazer ela pra cá. Perfeito. E agora, eu vou colocar uma cerquinha aqui na frente, se possível. Cerca de madeira. Não é muito bonita, mas ok. Vou colocar uma cerquinha aqui. E aqui em cima eu vou colocar flores e coisas desse tipo. Acho que isso aqui ficou legal, tá? Acho que ficou legal. Acho que vai ficar estiloso. Deixa aí construindo. Perfeito. Ok. E outra coisa que eu queria fazer, que eu tava dando uma olhada também, galera. Olha só. Pra deixar, pra começar a deixar os negócios mais bonitos aqui. Eu vi que tem alguns pisos aqui que a gente poderia começar a utilizar, tá? E uma das coisas que eu gostaria de fazer... Isso aqui é de ladrilho, né? Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Ok, galera. Eu também fiz algumas modificações aqui. Vou começar a fazer alguns pisos, algumas coisas assim, né? Algumas passagens. Talvez, inclusive, eu... Eu modifique algumas coisas aqui, tá bom? Mas eu acho que isso aqui vai ficar bem legal, galera. Inclusive, seria interessante ter uma passagezinha daqui pra cá. Acho que isso aqui seria legal. Tem alguém minerando... O cara que tá minerando tá correto? Tá, né? O Breno, ele é minerador. Perfeito. Ele é minerador. Ele quer um baú no quarto e ele quer pegar nível 8 de mineiro. Ele tá com humor bem interessante, uma energia alta. Só porque eu falei que ele tava com humor interessante. Ele deu um hit ali de humor, né? Deixa eu olhar o humor de todo mundo. A Julia tá tranquila e tal. Você não tá com humor bom. E você quer uma poltrona e uma lareira. Isso aqui não tá legal, não, Marisa. Marisa, não tá legal. Fábio tá de boa. Por quê? Deixa eu olhar o Marisa aqui. Ela quer uma poltrona ou uma lareira. Deixa eu dar uma olhada, galera. Mesas, armazenamento, assentos. Ok. Poltrona. Precisa de 20 de pano. Pano é uma coisa que eu não tenho. Pano é uma coisa que eu não tenho. Eu preciso que alguém venha coletar isso aqui. Deixa eu ver quem pode fazer isso. O Fábio, ele tá construindo. A Julia tá cozinhando. Perfeito. O Boilter tá minerando aquilo ali. Boilter. Leta uns algodão ali, vai. Vou pegar uns algodão aí que eu vou precisar de um pouquinho de pano. Meio que não gostei. Tudo bem, né? Acho que tá ok. Sei lá. Não estou certo dessa passagem aqui. Sendo branquinho assim. O fato é que eu quis contornar toda a área aqui. Só pra deixar o lugar um pouco mais bonito. Uma das coisas que eu poderia fazer também é contornar as casas. Eu acho que isso daria um belo adorno aqui. Sei lá. Acho que eu não usei bem os pisos, não. Maybe. Coletar 24 peças de plantas curativas. Tá. Ah, eu adoraria fazer isso. Mas pra isso eu tenho que plantar plantas curativas. Aqui tá crescendo plantas de algodão. O Boilter agora é um artesão nível 3. Não sei o que ele foi fazer. Mas por enquanto tá tranquilo. Beleza. Eu tenho bastante tomate. Eu tenho um máximo de comida cozida. Eu não tenho o máximo de comida crua ainda. Em questão de comida, nós estamos bem tranquilos, né? Ah, comida cozida, se eu não me engano, eu guardo nessas coisas, certo? Comida da fogueira. Exatamente. Eu construí mais uma aqui. Uau. Esse negócio tá tão lotado assim. Gostaria de uma que guardasse mais. Seu tireiro pode arrozinar até 20 alimentos cozidos. Isso aqui também 20. Ué, que diferença faz? Vou olhar o lugar pra guardar alimentos na sua cozinha. Se morar... Que diferença faz? 20? É, de fato é tudo 20, galera. Não faz diferença nenhuma. Na verdade. Não faz diferença nenhuma. Aqui é 10 alimentos cruzidos e aqui é 20 alimentos cozidos. Tá bom. Seria interessante também a gente fazer um lugar pra depósito, né? Pra armazém. Justamente pra colocar madeiras e outras coisas desse tipo. Não que faça diferença, né? Os colonos eles não buscam esses tipos de materiais, geralmente. Mas seria legal. Seria legal. Eu tenho um pouquinho mais de pedra? Tenho um pouquinho mais de pedra. Eu vou fazer uma coisa aqui. Pera, mata. O que você tá fazendo? Interessante. Faço isso aí, meu. Beleza. Eu poderia colocar um negócio aqui e fazer mais uns canteirinhos de decoração, eventualmente. Acho que fica legal, galera. Deixa eu colocar aqui. O que? Não, não vai rolar. Sorry. Não. Não vai rolar. Tá zoando, pô. Os caras só querem negócio pesado agora. Aí não rola, pô. Não valeu pra fazer assim, galera. E aí no meio, aqui, eu faço alguma coisa legal. Certo? Essa fogueira também seria interessante eu mudar ela de lugar. Onde a fogueira poderia vir, galera? Poderia vir... Aqui no meio mesmo? Não acho que é uma boa no canto. I don't know. Tô sem ideia pra fogueira. Deveria ter um fogão. Uma fogueira. Vou colocar aqui no meio. Enquanto isso. Sei lá. Simplesmente eu não gostei dela ali. Eu quero que ela venha pra cá. Basicamente é isso. Outra coisa que eu quero é mudar esse chão aqui. Cadê? É, deixa assim. Agora é. Tá bom. Isso aqui já foi construído? Ainda não. Nosso amigo Fábio Siqueira tá cuidando dos... dos... animaizinhos. Tranquilo. Agora ele foi comer alguma coisa. O Breno tá lá em cima. Pera. Deixa eu ver onde tá todo o Breno tá aqui. O Boilter. Cara, Boilter. Não. Para com isso aí. Vai. Mostrar aqui pra mim, por favor. Eu não preciso de tanto minério de ferro, cara. Tá tranquilo já. Hum. Constrói só mais aquilo ali. Daí você pode fazer o que. O que você quiser. Acho que ele quer exatamente dormir. Tá. Vai com... O que ele... What? O que você vai fazer? Roupa de aprendiz de atrizão. Tá. Eu preciso de... Pano. Beleza. Agora eu tenho os panos. E a Marisa, que salvo engano... Não. Aqui é a Júlia. E aqui é a Marisa. Perfeito. Ela quer uma pontona. Vamos colocar a pontona dela aqui. Hum... Assentos. Ou... É 20 de pano. Ainda não dá. Preciso de madeira e de pano pra fazer. Tá tranquilo. Eventualmente vai acontecer. Eles são incansáveis, né? Eles... Trabalham muito rápido. O que a Marisa veio fazer? Marisa, você deveria estar analisando os cristais. Estudando. Fazendo coisas desse tipo. Não isso aí. Não isso aí. Você consegue... Não. Eu preciso de um pouco mais de pano. Preciso de um pouco mais de algodão. Tem um pouco de algodão ali. Pra que o boi ou o teu acordar. Eu vou pedir pra que ele vá pegar aquilo lá. Breno, o que você tá indo fazer? Provavelmente não o que eu gostaria que você fizesse. Tem que comer comida primeiro. O cara já sai com fome. Quer dizer que daqui a pouco ele vai voltar, né? Vim pegar comida. Enfim. Dá tudo errado. Comeu. Tranquilo. Beleza. Beleza. Breno, agora eu gostaria que você viesse coletar esse algodão ali. Coleta tudo lá e é nóis. Galera tá construindo a casinha aqui em cima, né? Ficou bem legal essa casa. Ficou bem legal. Aqui em cima vai ser quarto, né? Tal. Achei bem legal a estrutura que eu fiz nela aqui. Embaixo vão ser os outros pertences, né? Eu posso até trabalhar em áreas. Fazer uma área meio que sala. Outra área meio que cozinha. Coisas desse tipo. Vai ficar bem interessante. A Julia tá todo mundo plantando agora. Legal. Breno, você não fez o que eu pedi, cara. Você poderia, por favor, coletar os fucking algodões aqui? Vai. Caramba. Que dificuldade. Isso aqui as produções ficaram marcadas. Tranquilo. Menos mal. Tá sendo construído. Eu acho que ela vai conseguir ter acesso aqui em cima tranquilamente. Beleza. 24 peças de plantas curativas. Eu adoraria fazer isso, mas não tá rolando. Não tá fácil. O Boelter virou agricultor nível 1. Legal. Beleza. Isso aqui tá tudo plantado. A Julia tá regando. Tranquilo. O Boelter tá fazendo aquilo ali. E o Breno... Tá aqui embaixo. Tranquilo. Ok. Planta o resto aí, galera. Porque realmente as plantas é importante manter. Eu tenho minério de ferro no máximo. Eu não tenho pedras. Aliás, eu tenho pedras também. Começou a dar uma cara aqui, né, galera? Começou a dar uma cara aqui. Uma das coisas que eu gostaria de fazer era exatamente... Colocar... Pera. Colocar umas pedrinhas aqui do lado também. Seria interessante. Beleza. Não, não, não. Eu recuperei menos pedra do que eu gastei fazendo um negócio. Não foi legal, não. Beleza. Eu queria colocar o chão. Deixa eu olhar uma coisa. Não dá pra colocar o chão ali de pedra. Tudo bem. Tranquilo. Ficou legal, né, galera? Ficou legal. Daria pra fazer mais algumas decorações aqui. Daria pra pensar em mais algumas decorações aqui. Deixa eu ver como é que eu tô de texta aí. Se tá tranquilo, ok? Deixa eu fazer a poltrona dela aqui de uma vez por todas. Antes que eu me esqueça, galera. Porque eu vou acabar me esquecendo assentos. Poltrona. Vou colocar aqui. Aqui. Aqui, talvez. Talvez aqui. Aqui pra olhar pela janela, né, galera? Mais legal, ok? Então, a poltrona da Marisa vai ficar pronta daqui a pouco. Alguém veio construir a poltrona? Não, né? Ainda não. Ok. A galera tá construindo aqui do outro lado. Tá. Isso aí, Fábio. Manda ver, hein? A gente tem... Não, a gente não tem tanta madeira assim, não, Fábio. Talvez você tenha que buscar madeira pra gente. Talvez faça algum sentido. Essa fogueira aqui no meio do negócio ficou meio estranha, né? Mas tudo bem. Cara, o tomate tá nascendo muito rápido. Muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. O Breno, ele continuou querendo aquilo ali e tal. O humor dele já não tá dos melhores. Isso aqui é nível 8 de mineiro. O humor dele não tá dos melhores. Ele realmente precisa de um baú. Isso aqui é de quem? Cômoda simples. Tá. Breno, isso aqui pode ser seu, eu acho. Não, não pode. Tá. Vamos construir um baú aqui pra ele. Mesas de armazenamento. O que pode ser considerado um baú? Cofre de madeira simples. Isso aqui. Preciso de vinho de madeira. Agora eu não tenho vinho de madeira. Cadê o Fábio? Fábio, o que você tá fazendo? Vem cortar madeira? Não, veio pegar algodão. Eu gostaria que ao invés de algodão, você cortasse algumas madeiras, meu querido. Corta aí porque tá faltando. Boa. Tranquilo, galera. Tá fazendo pano ali. Tá sossegado. O Fábio já pegou nível 13 de silvicultor. O cara é um monstro. Breno tá pegando pedra. Beleza, ok. Nossa, a pesquisa ainda não saiu. Ah, a Marisa tá analisando ali, correto. Beleza, ok. Já fizeram a poltrona. A Marisa deve ter ficado um pouquinho mais feliz. Não muito. Um pouquinho mais feliz. Agora ela quer um negócio de armazenar a arma. O que ela tá querendo fazer, hein? Agora ela quer um armazenamento de arma. Vamos pegar aqui. Rack de arma. Eu acho que é exatamente assim. Eventualmente alguém vai ali fazer. Tá de boa. Esse lugar aqui tá completo, né? Tá completo. Vamos fazer a cama aqui, primeiramente. Vamos colocar aqui, galera. Mesas, armazenamento. Não, decoração, tapetes. Sobrevivência, sobrevivência. Vamos colocar uma cama lá em cima. Não, tem uma cama de casal aqui, né? Tem cama de pedra, mas não uma cama de casal. Tá. A cama... Deixa eu pensar. Posso deixá-la no canto, eu acho. Sim. Daí, eventualmente, eu vou ter duas. Talvez assim. Talvez assim. Ou talvez... Aqui e outra aqui. Também seria interessante. Vai ficar diferente. É. Gostei. Vamos colocar uma aqui por enquanto. Perfeito. Quer? Deixa a cama ficar pronta. E aqui embaixo, eu já vou fazer o baú. Se der. Armazenamento. Cofre de madeira simples. Colocar lá em cima, na verdade. Colocar um cofre aqui. Beleza. Ok. Ah, o que mais que o Breno quer? Ele quer atingir nível 8 mineiro. Não. Eventualmente isso vai acontecer ou não por enquanto, tá? Isso aqui vai ser a casa dele por enquanto. E se tivesse mais uma mulher, daí eu colocaria morando com ele. Mas por enquanto é isso. Acho que ele vai ficar bravo. Porque isso aqui tá lotado de coisas, né? E ele meio que gosta dessa bagunça aqui que ele tá morando. Mas eventualmente nós vamos transferir todas as coisas dele pra cá. Por exemplo, esse rack aqui. Deixa eu mudar ele de lugar. Vou colocar aqui embaixo. Eu gosto dessa parede aqui. Vou mudar pra cá. Isso aqui é um rack dele, né? Eventualmente isso aqui vai ser construído lá. Então tranquilo. Isso aqui é de quem? Não. Gabinete e poção de coronário de ninguém. Por enquanto essas coisas não são de posses, né? Por enquanto tá tranquilo. Eu não preciso de nada daqui por enquanto. Talvez... Cadê o negócio de tesselagem? Seria interessante fazer mais algumas coisas aqui. Aprendiz de mineiro não preciso mais. Aprendiz de artesão seria interessante. Forrester seria interessante. Aprendiz de fazendeiro também seria interessante. Enquanto não. Armar de remédio e solo para plantas curativas. Boa! Boa, boa, boa. Até porque eu tenho que fazer... Eu tenho que pegar um monte de plantas curativas nesse momento, né? Eu poderia pegar móveis de pedra. Móveis de pedra seria interessante. Mas nós vamos... Eu vou descendo aqui agora. Eu vou pegar primeiro arquitetura 2. Depois cervejaria. Coisas desse tipo, tá? Beleza. Então agora, galera, o que eu posso fazer? Eu posso construir... Deixa eu até olhar aqui. Armazenamento... Não, armazenamento. Trabalhos. Trabalhos. Preciso de 70 de madeira. Tá bom. Fábio, por favor, pegue um pouco mais de madeira aí pra gente. A gente precisa de 70 de madeira. Beleza. Eu tenho 70 de madeira. Eu só não tenho lugar pra... Ah, tem aqui agora. Ou de cá, né? Ficou junto com o armazenamento ali. Boa. Fábio, pode cortar um pouquinho mais de madeira aí pra gente. Que nós vamos precisar, meu querido. Ok. Todo mundo foi dormir. Armário de remédio aqui tá pronto. Tá vendo, galera? E eu posso adicionar remédio, mas eu preciso de plantas curativas. Lembra que eu habilitei o solo pra planta curativa? Vamos ver aqui. Agricultura. Solo pra batata. Solo para plantas curativas. Tá vendo, galera? Então, eu preciso, né? Vou precisar de um pouco. Acho que, inclusive, eu vou plantar essas plantas curativas nessa região. Eu não sei quantas plantas curativas vão ser necessárias, mas por enquanto a gente vai plantar aqui, né? Ela só não cresce... Clesce... Clesce... No inverno. Mas ok. Tomara que a gente consiga uma coisa assim. Eu preciso de cristal pra pesquisar. O que você tá indo fazer? Boa, eu tenho... Veio pegar os cristais? Veio boa. Ok. Pode pegar. E por enquanto tá tranquilo, tá? Vamos esperar isso aqui, galera. Ok, galera. Plantas curativas semeadas com sucesso. Falta só regar, mas eu acho que a Júlia, ela tá com um pouco de fome. Júlia, vem comer alguma coisa. E depois você vem regar essas plantas, tá? Acho que isso é o que você tem que fazer. Então faça isso, que isso aqui vai dar certo. Um monte de batata agora sendo feita. Só que o nosso armazenamento de comida já tá lotado, galera. Inclusive, comida cozida tá no máximo. Eu realmente vou precisar fazer um lugar simplesmente pra armazenamento de comida. Breno quebrou o braço. E aí? O mercador chegou, eventualmente, nós vamos conversar com ele. Breno, o que você tá fazendo que você quebrou o braço, cara? Ah, plantando coisas. Como que você conseguiu? Eu não me lembro que é um médico. Eu não me lembro se temos um médico. Não é você. Não é você. Você é médico nível 1, ok. Você é médico nível 1. Você pode aplicar talas. Quem é você? A Marisa. Certo? Exatamente. Essa médica aqui, ela pode fazer o quê? Não, as duas podem aplicar talas. Você pode aplicar tala. E você também pode aplicar tala. Pode virar a messa da tala, eventualmente. Tratamento de gripe, roupa de messa, etc. Ok? Então, pode ser a Marisa ou a Júlia. A Marisa tá aqui. Marisa, tenta... Colocar uma tala no braço do nosso amigo Breno ali. Vai. Vamos ver se você consegue fazer isso. O que você quer? 12 tomate e 29 pedra. Pode ser. Calma aí. Porque a gente tem bastante. Tá de boa. Faz amizade com esses caras. Não falhou. Sério. Já voltou pra pesquisar. Ok. Júlia... É, eu tenho que esperar alguns segundos. Ok. A gente vai esperar, né, galera? Não tem o que fazer. Vamos tentar com a Júlia dessa vez, galera. Vou colocar tala ali, Júlia. Mas não erra, viu? Falhou. What the fuck? Júlia, o que você tá fazendo? Ok. Beleza. Breno e a Marisa resolveram bater um papo. Ah, eu sei por que isso não funcionou. Eu esqueci de colocar que isso aqui é seu. Beleza. Agora o humor dela tá melhor. Perfeito. Júlia, você já consegue de novo? Não, falta 14 segundos. Coloca lá, porque senão esse cara não vai fazer nada. Ele vai ficar aqui parado, né? Tudo que ele precisa do braço pra fazer, ele não vai ter conta. Beleza. Finalmente já tá lá. Foi. Armário de remédios. Ainda não posso fazer planta. Eu vou fazer isso aqui. Vamos produzir infinito, tá? Enquanto eu tiver plantas curativas. Na verdade, vamos manter em estoque. Eu prefiro manter em estoque. Mantenha... 20 remédios em estoque. Eu não sei quanto que esses gabinetes aqui cabem. Mas 20 remédios em estoque me parece um bom estoque de remédios, certo? Podem ter esse medicamento, trata a maioria deles. É, meio que gosto. Ok, galera. O Breno, ele acabou de cortar. E é hora da gente dar a nova casa dele, tá? Então, você vai se apropriar disso aqui. Beleza, se apropriou. Ali já tinha exatamente o armário que ele pediu, tá certo? Então, ele já ficou feliz com isso. E agora ele tá pedindo uma poltrona. Eu acho que isso tá ok. Nós podemos fazer um cantinho da poltrona aqui, né? Cantinho da poltrona. Vamos colocar aqui. Eu quero vir pra cá. Exatamente assentos. Vamos colocar uma poltrona aqui. Talvez nesse canto aqui. Aí daria pra pensar numa TV aqui na frente e tal, não sei o que. Seria legal. É, por enquanto é isso. Ele não tem muita coisa aqui. Eu poderia colocar uma poltrona em cima? Poderia. Poderia. Talvez aqui, até de fora, pra ele olhar lá embaixo. Seria legal, hein? Teria uma poltrona de cá, outra de cá. Vamos fingir que aqui é um canto de sala, galera. Acho que é melhor. Acho que eu fico mais feliz dessa forma. Deixa a poltrona dele ali acontecer, tá? Então, o Breno, ele quer a poltrona. O Boilter. Pera aí. What? Tomate e dois cristal? Toma aí. Beleza. Breno... É isso aqui? O Boilter. Ele quer um lugar pra armazenar armadura. Você não tem, só tem um negócio de armazenamento de arma, né? Ok. Vamos fazer isso também. Armazenamento. Cadê o rack de armadura? Cadê? Porto de armadura. Ah, tem um carrinho de roupa ainda. Interessante. Pera. What? Não, eu só esqueci de te entregar, Breno. Ô, Boilter. Sorry. Eu só esqueci de te entregar, cara. Ok. Pronto. Ah, que fácil. Tá bom, Boilter. Aquilo ali, agora você quer uma prateleira ou guarda-roupa em sua casa. Uma prateleira grande ou um guarda-roupa. Legal. Então, a gente consegue isso. Júlia, o que você quer? Você quer um baú no seu quarto. Baú no quarto da Júlia. Júlia, você já tem bastante coisa, hein? Você já tem bastante coisa. Vou construir aqui também armazenamento. Um baú não é tão difícil assim. Vou colocar um baúzinho aqui do lado da cama dela. Beleza. Deixa o baú aí. A Júlia vai ficar feliz. Marisa, o que você está querendo? A Marisa também quer uma prateleira ou um guarda-roupa. Lareira vai demorar um pouquinho. E você quer uma estante grande. Uou. Tá. A Marisa, ela quer uma prateleira grande ou um guarda-roupas. Não sei se a gente consegue fazer isso, na real. Armazenamento. Acho que é armazenamento. O que é isso? Armazenamento de alimentos cruz. Sem de alimentos cruz. Uau. Que tamanho que é essa prateleira? Prateleira bem grande. Bastante de alimento cruz aqui, galera. Interessante. Então, a gente tem que trocar essas que a gente tem, né? Em particular, ela cabe bem aqui, ó. Pô. Tá. Então, tem essa prateleira. Armazenamento de barril de cerveja. Armazenamento para pergaminhos. Eu não quero armazenar. Eu quero produzir pergaminhos. Constituário de árvore seria interessante. Porta-ferramentas, ok? Armário de madeira natural. Prateleira. Tem algumas prateleiras aqui, né? Que não são tão caras. E também tem... Isso aqui é mais um armário. Cadê os guarda-roupas? Procurando os guarda-roupas. Será que esses armários contam com o guarda-roupa? Exatamente. Os armários contam como guarda-roupas. Isso aqui. 40 de madeira ou 35, 35? Ok. Isso aqui é de mais madeira. Cadê o Fábio? Fábio, calma, man. Isso aqui já é de alguém, né? Já é de alguém. Só veio trocar pra cá. Beleza. Mais um desejo comprido. Beleza, tranquilo. Cadê o Fábio? O que você tá fazendo? Cuidando das vaquinhas. Tá de boa. Eu só tenho uma vaquinha, inclusive, né? Eu deveria ter mais. Essa aqui não tá domada, não tá domada, não tá domada. Ok. Fábio, por favor, dome essa aqui, depois dome essa aqui, depois dome essa aqui. É isso que eu quero que você faça. É o Fábio que adora animais? Só por garantia? É ele que adora animais, certo? Não, 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 não. Quem adora animais? Cansável, primavera, sobrevivente, não. Júlia, talvez? Má saúde, não. Boilter. Cansável. A mãe dos animais é o Boilter. Boilter que ama. É, Fábio, esquece isso aí, vá... Cara, vá pegar madeira. É isso que a gente precisa. Vem cortar ar. E o que o Boilter tá fazendo? Ele tá aqui... Uou, ele tá pegando cristais. Em particular, a gente precisa desses cristais. Vamos esperar ele pegar mais um ali, pelo menos. Tá, quem que o Breno tá fazendo? Tá ajudando ali. Boilter, pega mais uns cristais aí. A gente tem muita comida. Tranquilo. Agora é o tono já, ok? Marisa já é nível 7 erudito. Maravilhoso. Boilter tá bom, tá? Mais dois cristais aí tá bom. Beleza, ok. Dá uma segurada e vem domar as vaquinhas agora. Doma aqui. Depois doma aqui. Depois doma aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Pra domar tem que ser agricultor? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se você tem um ponto de agricultura, você poderia cozinhar também. É, na verdade, habilita esse cozinhar aí. Cozinhar na cozinha. Cozinhar na cozinha também é interessante. O afetaria não precisa. O consultor também não. Você que é a nossa agricultora top. Vamos habilitar esse cozinhar na padaria. E pronto, né? Não tem mais pontos nenhum pra distribuir. E se não me engano, o Fábio também, ele é... Faz tempo que ele tá fazendo isso. Semear trigo, talvez, Fábio? Agricultor. Semeia trigo lá pra nós. Tranquilo. Cozinhar, por enquanto, não é necessário. O vidro de mineiros tem dois pontos. Por enquanto, isso é o novo exercício também. Isso aqui tá no máximo. E é isso. Vamos continuar aqui, galera. O que você quer? Um guisado de abóbora e três mineiros de ferro. Se eu tiver, pega aí. Eu tô de boa agora, galera, porque comida realmente não é problema pra gente. É a quantidade de comida que a gente tem. Tá faltando muito mais madeira do que comida aqui, exatamente, né? E, em particular, a gente ainda consegue crescer comida aqui. Então, tá bem sossegado. Esse processo de comida aqui tá bem tranquilo. Seria legal começar a fazer um jardinzinho, coisas desse tipo. Isso seria bem interessante, ó. Tem alguns negócios aqui que dali é pra fazer. Cobertura pequena, tal. Isso aqui seria legal de começar a ter. Infestação de inseto, onde? Onde? Não tô vendo. Uhum. O Fábio já tá fazendo zoeira aqui. Cara, cadê a infestação de inseto? Tá. Agora eu venho. Ah. Não quero que você semeia tomate. Eu quero que eu remova todas as plantas infestadas. Remova as plantas infestadas. Tá. Faça isso, porque senão a gente perde um monte de coisa. Caramba, tem um monte de planta infestada. Mara que elas não espalhem. Boa, Júlia. O que você vai fazer agora? Regar, né? Tranquilo. A infestação acabou. Minhas plantas curativas. Como é que tá aqui? Em 44%. Ainda demora alguns dias, né? Tempo de pra crescer. De 3 a 3.3 dias. Ok. O que que seriam os dias de estações, talvez? Porque já tá demorando. Tem um milhão de anos aí, né? Isso aqui tem 52% ainda. Isso aqui também aparentemente não cresce nunca, né? Tá demorando muito pra nada. Mas ok. Vamos continuar aqui. Ok, galera. Fiz o armário da Júlia aqui. Nós terminamos a arquitetura 2. Tranquilo. Vamos pra próxima pesquisa, que é... Não, vamos fazer arma ainda não. Vamos pra cervejaria. Pra gente começar a plantar trigo também, tá? Não tenho a mínima ideia onde vai ser a plantação de trigo, mas vai ser em algum lugar. Vamos terminar. Isso aqui ficou um quadrado pra cá, né? Isso aqui deveria ser um quadrado pra cá. Tudo bem. É isso. Alguém tá com depressão. Vamos ver quem. Oh, God. Não deu pra ver quem. Sete madeira. Gostei dessa azul. Gostei dessa aqui. Vamos colocar... Sinamente não sei. Vamos colocar essa aqui, vai. Colocar uma de cá em particular. Vou colocar outra de cá também pra ficar igual. Isso aqui vai contar como quarto dele, né? Essa é a questão. Eu não tenho certeza. Porto de madeira simples. Um balde de madeira, ok. Eu não tenho absoluta certeza que isso aqui vai contar. Se contar, tá ótimo. Inclusive, você poderia vir construir aqui, Breno. Construir aqui. Vamos ver se vai contar. Se contar, tá ótimo. Se não contar, a gente vai colocar, arrastar essas coisas lá pro seu quarto. Tranquilo. Não contou. Tá. Deixa isso aqui aqui. Vou fazer outra aqui no quarto dele. Decoração. Só que eu vou fazer uma menorzinha. Um potezinho só. Vamos colocar uma amarelinha aqui, vai. Vamos colocar bem aqui nesse canto. Acho que vai ficar legal. Construir ali, Breno. Pronto. Desejo cumprido. E agora você quer virar amiga da Marisa. Hum, cadê a Marisa? Será que ela tá dormindo? Cadê a Marisa? Marisa. Cara, o que você tá fazendo? Você veio minerar? Sério? Vem... Vamos conversar com ela. Bate um papo ali. Não é tão difícil, não. Eu acho. Bate um papo aí com a Marisa e boa. Ela tá comendo, né? Sacanagem. Pronto. Bateu o papo. Vamos abraçar e tal. Migrantes. Migrantes? What? É uma mulher. A gente deveria aceitar. Exatamente pra dormir junto com o Breno, né? Seria legal. Seria bem interessante. Mas galera, com ela chegando, eu vou encerrar, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que prazer vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se você quer que a gente continue com o Founders Fortune numa nova série, deixa aqui nos comentários também. O fato é que eu realmente pretendo iniciar tudo novo aqui no canal, justamente pra, enfim, dar um reboot aí na vida. Tudo bem? Mas prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Muito obrigado por terem assistido e tchau, tchau.